Olá amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Estamos aqui de manhãzinha cedo, 6 horas, dando palma forrageira pura ao nosso gado simbio. Beleza, ok? Vou dar uma virada na câmera aqui para dar uma mostrada para vocês. Bom gente, está aqui, gado simbio nosso, comendo palma. Palma forrageira pura. Palma forrageira pura. Nosso boi aqui, por enquanto a gente está dando a palma pura, mas depois a gente vai dar um complemento. Próximo mês, nesse mês eles vão comer palma pura, durante esse mês. Aqui, palma triturada na forrageira. Estão mantendo o score. Vou atravessar aqui para o outro lado aqui, porque a gente pega fio mais e melhor. Cocheira de pneu. Por enquanto, depois a gente vai, quando tiver com mais gado acima das... A gente teria acima de... Vim com cabeça de gado, a gente vai fazer umas corteiras melhor, né? Por enquanto vai permanecer essa. Aqui está próximo a Paris já. Está descendo o Uber. Essa aqui a gente comprou agora. Está descendo o Uber. A gente serve dois carros de mão de palma pela manhã. Todo dia pela manhã. O gado vem se mantendo. Está de manhãzinha cedo, está um pouco seco o gado, mas... Vem se mantendo. O importante é isso, né? É só nascer bezerra aqui. É só nascer bezerra aqui. Dois bezerrinhos novos aqui. Duas bezerras fêmeas que nasceram. Isso aqui é o que a gente está disponibilizando à venda, né? Isso aqui é uma... Raca de primeira cria. PA. Que a gente está disponibilizando à venda, né? Está aqui a sua... Sua filha. Essa do outro lado aqui, ó. Bezerra linda. Para o outro lado. Bezerra linda. Bezerra, um padrão do sino. Coisa linda, né? Ela já é percê. A vaca é PA e a bezerra cai é percê, né? E a gente vai vender individualmente as duas. Está aqui o gado na palma triturada, né? Palma triturada. Rapidinho a gente tritura. Isso é só dois carros de mão. Dá para eles se satisfazerem bem. E está aí. E está aí. Rapidinho a gente tritura essa palma. Rapidinho corta também. Não tem muito trabalhão. Dá muito trabalhão. Próximo mês a gente vai adiantar e acrescentar uma tortazinha de algodão. Próximo mês. Próximo mês a gente começa. Se Deus quiser. Bezerrinho também aqui a gente vai disponibilizar e lavenda também. Puro de origem, né? Beleza? Ok?